No hospital falta no médico leito e desfibrilador Escola toda fodida sem carteira e professor Meu busão de todo dia dispensar ao cobrador E no bairro onde eu moro quem comanda é o terror Quantos por cento entram no bolso dos doutor? A máquina gira com sua do trabalhador Enfiou dinheiro no cu nessa forte país Brasil, 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 povo feito de imercil Povo feito de imercil Vai pra puta que o pariu Pra puta que o pariu Puta bando de imercil Porra!